Música Grupos mais jovens, menos escolarizados e de renda mais baixa são os principais responsáveis pela queda recente da taxa de participação agregada no mercado de trabalho brasileiro. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Economia e Estudo, a taxa voltou a cair depois do terceiro trimestre do ano passado, recuando para 61,6% na mensuração de janeiro a março deste ano. As exportações totais de Mato Grosso do Sul, de janeiro a maio, cresceram 24,79% em valor em relação ao igual período do ano passado. O número foi puxado principalmente pela soja, celulose e milho, segundo nota da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. O estado exportou o equivalente a 4,3 bilhões de dólares, ante aos 3,4 bilhões no mesmo período de 2022. Os preços do tomate fecharam em queda de 10% nos atacados acompanhados pelo hortifruti CPEA em relação à semana passada. O cenário é reflexo da intensificação da safra de inverno e do feriado de Corpus Christi, que diminuiu a demanda nos atacados. O cenário é reflexo da safra de inverno e do feriado de Corpus Christi, que diminuiu a demanda nos atacados. O cenário é reflexo da safra de inverno e do feriado de Corpus Christi, que diminuiu a demanda nos atacados, tanto as observações que nem se afirmou a demanda nos atacados.